Salve galera do Clássico Planet Nareca com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aqui mostrando as entregas lá no Rio Porto, tá? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, vai lá que ficou bem legal Beleza? E hoje aqui eu vou gravar abrindo as caixas do infinito Mano, tô precisando de comida, eu acho que eu não tenho... Oh rapaz, 15 cordas mano, deixa eu pegar essas cordas aqui que eu tô precisando Rapaz, corda tá virando ouro aqui, tá? Então vamos abrir as caixas do infinito aqui, eu juntei uma certa quantidade dessas caixas aqui Vamos ver se eu vou conseguir o último item aqui que tá faltando, tá? Que nem a Ivanda comentou, pra eu abrir as caixas aí nos mapas do evento Eu abri lá no mapa lá da escavação, né? Porém eu não ganhei o item Agora vamos ver aqui se nesse mapa aqui da fábrica eu vou ter sorte, né? A gente já vai arriscando Beleza, galera? Então vamos ver aqui 15 caixas que a gente ganhou aqui do pacote Vamos abrir essas 15 caixas aqui pra ver se dá sorte de ganhar este item Ou se não vai ser desta vez Caraca, se eu não ganhar com essas 15 caixas aí, hein galera? O negócio vai ser doido, hein? Vamos lá Beleza? Pelo menos as recompensas, ó T4 Cadê o lança-granadas? Vem o lança-granadas também Rapaz, se não vier o negócio vai ser doido, hein? Rapaz Vamos lá, lança-granadas veio agora, resetou Não veio nenhum item raro aí Vamos lá mais uma vez, resetou tudo Essas sopas aqui, essa caixa tá lá, é pacote fronteira final, né? O nome dela Caixa do infinito Rapaz Falei demais agora Não veio ainda, hein? Vamos lá Rodando mais uma vez Caraca Tá Ó lá, agora veio, hein? Hum Caramba, não veio não, mano 15 caixas, não vi Lança-granadas Maluco Lá Vem, ó Não veio, tá? Caramba, o negócio não tá dando certo de vir não, hein? Na última caixa Vai vir na última caixa Quer ver? Ah Não veio, velho Caraca, bicho E aí, rapaz Putz, cara Trágico, trágico E aí